Agora que já possuímos um conhecimento básico sobre o que é uma razão, vamos ver se conseguimos resolver alguns problemas mais avançados. Temos uma sala de aula com 55 alunos. Também sei que a razão de rapazes para raparigas, vou escrever assim, a razão de rapazes para raparigas é de 4 para 7. Aquilo que quero saber é, quantas raparigas temos a adicionar para que a razão seja de 1 para 2. Esta é a razão de rapazes para raparigas. Cá está. 4 para 7. Portanto, agora, por cada 4 rapazes, existem 7 raparigas. Quero adicionar algumas raparigas para que a razão seja por cada rapaz tem 2 raparigas. Como poderei fazê-lo? Voltando ao vídeo das razões básicas, a primeira coisa a fazer é saber o número total de alunos de cada. Sabemos qual a razão, portanto, talvez nos ajude a descobrir o número de rapazes e raparigas que temos agora. A nossa razão atual é de 4 para 7. A razão de rapazes para raparigas agora é igual a 4 para 7. Isto significa o quê? Significa que por cada, se adicionarmos estes 2, por cada 11 alunos existem 4 rapazes e 7 raparigas. É o que nos diz esta razão. Temos 11 alunos. Podíamos dividir o número de alunos desta sala em grupos de forma a que cada grupo de 11 tenha 4 rapazes e 7 raparigas. É o que isto me diz. Por cada 11 alunos, 4 rapazes e 7 raparigas. Quantos grupos de 11 estudantes teremos? Existem 55 alunos. Temos um total de 55 alunos e vamos dividi-los em grupos de 11. O número de rapazes em cada grupo será o mesmo e o número de raparigas em cada grupo também será o mesmo. Temos então 11 alunos por grupo. Quantos grupos de 11 alunos temos? Isto significa que temos 5 grupos de 11 alunos. Já fizemos este exercício anteriormente. Cada grupo tem 4 rapazes e 7 raparigas. Portanto, temos 5 grupos. 5 grupos, cada um com 4 rapazes. Isto significa que temos 5 vezes 4, o que equivale a 20 rapazes. E temos também 5 vezes 7. Cada grupo tem 7 raparigas, o que equivale a 35 raparigas. Adicionamos os números. 20 mais 35 são 55. E a razão de 20 para 35 é igual a 4 para 7. Fica tudo resolvido. É aquilo que temos agora. Vamos agora adicionar raparigas à sala de aula de modo a alterar esta razão. Vamos fazê-lo. Temos 20 rapazes e 35 raparigas. Acabamos de descobrir isso. Agora vou adicionar raparigas à sala de aula. E a minha razão, após ter adicionado este R, será de 1 para 2. Então, temos uma proporção. E um valor R desconhecido. Podemos tentar resolvê-la. Quase podemos resolver isto mentalmente. 20 está para quê? 1 está para 2, como 20 está para quê? Podíamos dizer, 1 é metade de 2, 20 é metade de 40. Portanto, podíamos dizer que 35 mais R seria 40. E então, R seria igual a 5. Esta seria a maneira de resolver mentalmente. Caso desejem resolvê-la da maneira algébrica, podem aplicar uma regra de três símbolos. 35 mais R vezes 1. Portanto, obtemos 35 mais R é igual a 2 vezes 20, ou seja, 40, que é essencialmente aquilo que fizemos mentalmente. Dissemos, aquilo tem de ser igual a 40. Então, se subtrairmos 35 a ambos os lados, obtemos R igual a 5. Assim sendo, se adicionarmos 5 raparigas à nossa sala de aula, vamos ter 40 raparigas. Então, temos 40 raparigas e temos 20 rapazes. A nossa razão é 20 para 40, que é o mesmo que 2 para 4, que é a mesma coisa que 1 para 2. E resolvemos o nosso problema.